Vamos lá de novo, a Babi, você tá vendo aí, temos opção 1, 2 e 3, vocês vão falar já já, nós vamos saber quem é, mas antes eu vou rolar o Natureza Selvagem. Deixa eu ver, Zé Luiz. Enquanto tá rolando, eu vou mostrar pra vocês, quer ver, mostra mais uma aí, quer ver, olha lá, Babi e Rossi. Três busanfas bonitas, Zé. Não, o Sr. Babi fez aquela tatuagem gigante naquele lugar. Eu acho que é aquela graúda ali, tá vendo aquela graúda? Graudona. Jaca. A graúda. A da tatuagem no meio. Tá, depois do Natureza Selvagem, do Natureza Espetacular, desculpa, nós vamos mostrar pra vocês da Babi. Aí nós vamos mostrar a natureza. Vamos lá, pauta. Verdadeiro terremoto é a notícia que o Tiago tá trazendo agora, já já eu continuo falando da busanfa da Babi, tá, daqui a pouquinho. Mas é que chegou uma notícia aqui, ó, cantora enche a cara e sai carregada. Ui. O que aconteceu, Zé? Você sabe que continua carnaval, né? Carnaval. Ainda é carnaval? Ainda é carnaval. Achei que hoje tinha começado o ano. Não, é que houve o desfile das campeãs aqui em São Paulo, aí no sábado, no sábado pra domingo, aconteceu os desfiles das campeãs no Rio de Janeiro. Um camarote muito famoso. E aí, Zé Luiz, essa cantora foi convidada e decidiu ir pro Televazar. Exatamente. Só que, Zé, ela não imaginava que ela não iria passar bem, Zé Luiz. Ela teve que sair carregada do camarote. Cantora loira. Quer ver o esquema que ela saiu? Tem, você tem foto? Eu vou mostrar a foto pra você falar. Tiago, você fica inventando. Caramba. Não, eu não ia falar isso, não. Eu só não sei como você consegue essas coisas, mas tudo bem. Olha a foto dessa cantora, Zé Luiz. Ó, você tá vendo onde é a cantora? Não. Ah, sim, já entendi. O cara tá apoiando e ali no rosto dela colocaram o que a gente chama de blur, que é um... Pra não perceber quem é. Exatamente, Zé Luiz, ela tá sentada e as pessoas, os amigos, estão fazendo uma rodinha pra ver se ela tá... A gente falou pra ela, querida, vamos lá pro ambulatório. Esse camarote, é um camarote bacana, tem ambulatório. Ah, entendi. Ela falou assim, eu não vou pro ambulatório coisa nenhuma, Zé Luiz. Gente, eu pergunto quem será, né? A Iris tem um recadinho e a gente continua com essa história. Vai lá, Iris. É isso aí, Zé. Bom, é o seguinte, né? Muita gente esquece que pra ter cabelos bonitos e saudáveis, é preciso uma boa alimentação. Afinal de contas, a saúde dos cabelos é reflexo da nossa saúde. Agora, se as suas refeições, elas não suprem a quantidade necessária de vitaminas e minerais que o seu organismo precisa, aí, gente, ó, seus cabelos vão ficar fracos e sem vida. Por isso, conheça o Grow Hair Platinum. Dá uma olhadinha nesse vídeo. A beleza de seus cabelos é o resultado das vitaminas e sais minerais que seu corpo absorve. Por isso, chegou o Grow Hair Platinum, o suplemento polivitamínico desenvolvido para revitalizar e dar vida aos cabelos. Sua fórmula possui vitaminas e sais minerais que combatem a queda, aumentam o volume, estimulam o crescimento e proporcionam aos fios ainda mais brilho e maciez. Tenha cabelos saudáveis e perfeitos. Experimente o Grow Hair Platinum, o suplemento polivitamínico que revitaliza seus cabelos. O Grow Hair é um complexo polivitamínico que possui em sua fórmula todas as vitaminas e minerais essenciais para a sua saúde e para a saúde dos seus cabelos. E ainda contém o óleo de semente de uva, que ajuda no fortalecimento dos fios. Basta uma cápsula diária de Grow Hair para você sentir a diferença. Ah, para pedir o seu Grow Hair Platinum, é só acessar ultrafarma.com.br ou então ligar para 0 operadora 11 559 114 66. A Ultrafarma, gente, entrega em todo o Brasil, viu? Grow Hair Platinum, cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogios. Nós vamos para os comerciais rapidinho e voltamos já já contando essa história que o Thiago trouxe para a gente. Ela estava até descalça. Eu ia mais, gente. Bom, estamos de volta. O Thiago está contando a história. Mostrou a foto, né? Cantora que saiu carregada e tal. A Iris vai rapidinho para um recado e a gente continua com essa história. Vai lá, Iris. É isso aí. Agora eu quero saber se você conhece esse produto revolucionário para emagrecer. Você sabe, né? Que a gente deve ficar de olho, na balança. Mas não é só por vaidade, gente. De qualquer forma, é principalmente uma questão de saúde. Por isso, eu quero falar sobre o Inebitab. Olha, Inebitab são tabletes mastigáveis que vão te ajudar a emagrecer de três maneiras. Primeiro, auxiliando na metabolização dos carboidratos. Segundo, ajudando a queimar a gordura dos alimentos que você ingere. E terceiro, graças a sua fórmula revolucionária, o Inebitab vai diminuir aquela vontade de comer doce. Veja agora como funciona o Inebitab. Inebitab, seu corpo sob medida. E você encontra Inebitab nas farmácias e drogarias em todo o Brasil. E também, é claro, na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br ou então ligar para 0-11-559-14-166. Que Inebitab é a forma alegre de viver. Põe a foto aí na tela. Quer ver só? Você sabe quem é essa cantora aí que saiu carregada lá do sambódromo? E se não fosse cantora, eu diria que é a Cacau Corrute. Não, eu ia colocar isso. Ela costumava, é a Cacau, é a Cacau. Você que estava no sambódromo. Nós vamos para um break rapidinho e já já o Tiago conta essa história. Isso aí chega de ressaca toda vez. Antes do Tiago revelar, coloca na tela de novo a Babi. Ei. As busanfas. Isso aí, ó. Tá lá, a Babi Rosa. Eu quero rapidinho, vai, gente. Qual é a busanfa? Vai, começa com você, Iris. Qual das três? A primeira, de preto, entampado. Vestidinho preto ali, né? Um negocinho. Você, Tiago Rosa. A luna do meio, nessa graúda. A branca graúda. É a preta. Essa daí, ó. A branca. Biquininho preto sem nada por cima. Tá, quer dizer que a Iris acha que aqueles dois estão dando beijos... Porque lá é a Aline Rosa. Não, foi a Iris. Foi a Iris, foi a Iris. Então, ali a Iris que falou que é a primeira, né, Iris? Isso. Você acha que esses dois caras estão beijando o bumbum de Babi Rosa. O Tiago acha que é a do meio, né? E você, Cacau, qual que você acha? A última, a de biquíni preto. Preto. Tá ok. Tela cheia, vamos mostrar a Babi. Como eu falei, tô aproveitando que ela não tá aqui e colocamos essa foto dela aí. Olha lá. É, foi Cacau, acertou. Sabe tudo de busanfa, Cacau. Sim. Acertou, né? Lá no camarinha, Cacau vai guardando. Ah, eu dou uma apertadinha, eu falo, deixa eu ver se não tem nada, não é silicone. Ah, a gente dá uma conferidinha. Não é a percorinha não, viu? Volta, por favor, a foto na tela da cena da manguaça. Tiago Rocha, olha lá. Zé, essa daí é uma cantora muito famosa, viu? Essa cantora famosa, ela decidiu curtir a Marquês de Sapucaí, um daqueles camarotes bem bacana. Só que ela saiu trançando as pernas, Zé Luiz. Os amigos já falaram, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Ela bebeu como se não houvesse amanhã. Ei, loira, loira, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo com você? Ela falou assim, eu não quero ir para os enfermeiros, não quero ir para os médicos. E saiu sem sapatos, ela descalça, foi um Deus nos acudam. Quem nunca? De vez em quando, né, Cacau? Não, eu tô brincando, acho que uma vez na vida só. E isso aconteceu, era três horas de domingo, Zé Luiz. Tem o camarote? Esse camarote tem dois, três andares. Isso aconteceu no segundo andar. Aí conseguiram tirá-la e levá-la perto do ambulatório ali. Ela falou, não, não quero, não quero, eu vou ficar por aqui, deixa que tá tudo bem. Aí o que é o pessoal? Sabe o que é o pessoal do Habana? Habana, Habana aqui, vai, sorte as pulseiras, tira a gargantinha. Joga água na nuca, não põe, aquela que sabe, né? Não, é que eu fiz muito nas amigas. E amigo tem que tirar, a minha mais famosa. O amigo tem que tirar, opa, vai embora agora e acabou. Você que é famoso tem que beber no fundo de casa até cair, né? No camarote tem muita imprensa, não dá. Agora eu quero chamar a sua atenção, a atenção de vocês, a atenção do pessoal de casa, porque essas fotos você vai ver, essa cantora, de um jeito que você nunca viu. Vocês estão preparados? Quero ver, quero ver. Você quer revelar ali? Quero revelar, quero tirar essa maquiagem, esse blan aí, esse... Tira a fumacinha, produção. Sem fumacinha no rosto. Vamos ver quem é. Zé. Lady Gaga. Não. Da Tia Bruxella. Zé, a Dani Carlos. Dani Carlos? A que participou da fazenda. Participou da fazenda, né? Zé, foi um Deus nos acuda pro lado da... Olha a cara delas, né? Parece que ela tava meio, não sei onde estou. Dez praz onze total. Isso era três da manhã. Isso, travazou. No sabódromo. Aí o que que aconteceu? A Dani Carlos foi levada pros amigos até o ambulatório. E quando ela chegou no ambulatório, ela falou, eu não quero, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu quero ficar bem. Só que ela tava muito agitada. Entendi. Sabe, agitada, tava descalço. Não tomou glicose, não, tio? Eu não sei o que que ela tomou, mas ela tava numa agitação, numa ânsia, numa coisa toda. Tava se debatendo mais que um boneco de olinda. Sabe quando você tira peixe da água, que o peixe começa a bater? Peixe sai assim. Era desse jeito, Zé. Tá, entendi. Agora com essa imagem eu já tô... Viu, Iris, cuidado. Não vou beber em camarote nenhum. Você foi pra Salvador, eu sou o que você causou. Ah, me comportei muito bem. Dançou a rocha com todo mundo lá, que eu fiquei sabendo. Só dancei a rocha no último dia e não beijei ninguém. Eu li na cápsula do amor lá que você viu. Foi na cápsula do amor. Eu queria te falar. Deixa eu ver uma rapidinha na rápida. Não, nós vamos terminar. Amanhã você continua, porque a gente vai agora lá, né? Dani Carlos se cuida, tá? Por favor. Quem tá não, Dani Carlos? Fica tranquila. Fica tranquila. Quem nunca, quem nunca. Vamos lá com o Nelson Rubens.